Acordo tarde Divagão de um dia cinza Meus amigos me chamam pra sair Eu não saio com eles Nem sinto vontade Embora eu queira me divertir Mas não vejo nada que possa fazer Só esperar, segundo acontecer Mas não vejo nada que possa fazer Só esperar, segundo acontecer Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E a cidade morre mais um pouco Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E eu trancado em mim fico mais louco Música E eu me pego almoçando às seis e meia Somente os instintos sobrevivem no domingo O dia vai terminar E eu só escrevo besteiras Sonho acabar Sonho acabar domingo Sem começar segunda-feira Sonho acabar domingo Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E a cidade morre mais um pouco Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E eu trancado em mim fico mais louco Música 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 Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E a cidade morre mais um pouco Saio e vago nas ruas Porque só isso me resta E eu trancado em mim fico mais louco Música 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 Música